É sempre bom lembrar que informações valem muito, aqui no canal você recebe elas de graça. Na descrição do vídeo eu vou deixar mais uma playlist de todos os vídeos que tem aqui no canal para você, se tiver mais curiosidades sobre outros conteúdos da TCL, poder entrar. Conectar o mouse é muito fácil, é só você colocar o mouse na entrada USB que fica atrás da TV Não precisa de configuração nenhuma, só colocar ali na entrada USB Ele tem somente uma entrada USB O teclado também funciona Você pode usar ela tanto como no Wi-Fi, ela tem Wi-Fi integrado Como cabeada, os dois Tranquilo A entrada de internet a cabo, ela tem a entrada da antena Então sim, ela dá para você assistir TV Ela vem com conversor digital integrado Entrada de HDMI Ela tem dois HDMI Dá para você colocar aqui O teu Playstation Coloca aí o teu Playstation na TV Tranquilo Tem dois HDMI de entrada Para você colocar o teu conversor da TV a cabo Sua Sky, sua Oi Tranquilamente Entrada a ver Vocês não vão acreditar, mas ela ainda Mesmo sendo moderna, ela tem entrada a ver Então dá para você conectar o seu DVD Qualquer coisa que tenha Que precise de entrada a ver Playstation 2 DVD Videocassete Que se for mais das antigas Dá para conectar na TV Fone de ouvido Esse fonezinho de ouvido aqui Desse que você coloca no próprio celular Também tem entrada para fone de ouvido Tem entrada Bluetooth? Tem Você pode parear O O fone de ouvido Dá para você colocar um joystick Tanto o modo USB Como o Bluetooth Também Tranquilo Aqueles fone de ouvido Que tem USB Também dá Então na esquerda Eu vou deixar Mais um vídeo Interessante do canal Na direita Você clica em cima E se inscreve no canal Para não perder mais informações Como essa Espero que tenham todos gostado Do vídeo Sugestões também Pode deixar nos comentários E Uma boa noite Tchau 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 Tchau